Bá, 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 chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro, eu vou pegar geral, que vai? Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro, bora ver que pega mais, bora ver que pega mais, bora ver que pega mais, bora ver que pega mais. Bora ver que pega mais, bora ver que pega mais, bora ver que pega mais, bora ver que pega mais. É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Ela tá pegada e eu também quero pegar Eu tô pegada e eu também quero pegar É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro, eu vou pegar geral Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro, eu vou pegar geral nesse ano Bora, bora que pega mais, bora que pega mais, bora que pega mais, bora que pega mais Se eu quero enxergar o verão, é carnaval, eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro